Era noite de sexta Saí do biva porque ela aqueceu uma cabeça Não tô pra conversa Mas recebi uma chamada pra ir pra uma festa E do jeito que sou Sou do tipo que entrou e calou Mas depois uma jovem passou E o meu lado curioso avivou Eu cheguei, encostei Perguntei se ela tava sozinha Ela disse que não quis sair Só saiu por causa da pressão da amiguinha E eu que já não gosto do barulho Respondi que é obra do destino Quis dançar mas não sei Ela disse então vem que eu te ensino Eu até não sou muito disso aí Olha só Mas eu confesso que eu gostei daqui E olha só E principalmente de ti Olha só Mas acontece que eu já tenho bi Ela é boa, é cruel, mas é tosse tipo mel Ela faz e desfaz, mas um gás tá sempre atrás Ela é boa, é cruel, mas é tosse tipo mel Ela faz e desfaz, mas um gás tá sempre atrás Falou no meu ouvido Pareces bandido esquisito porque ela não tem provas disso E como eu não minto eu disse que lhe quero mas também tenho um compromisso com alguém Não precisas dizer a ninguém Ficarmos no silêncio convém Já sentiste que eu te faço bem Vou te provar só, um goste do sol Porque eu já tô com vontade de ficar a sós Não conta pras amigas o que temos nós Porque eu tenho dama, não somos apenas dois Acho que amanhã vou passar pra te ver Te beijar só pra te entreter Com cuidado que eu toco meu ter Algo que depois vai me fazer arrepender Eu até me assomento disso aí Olha só Mas eu confesso que eu gostei daqui E olha só E principalmente de ti Olha só Mas acontece que eu já tenho bi Olha só Ela é boa, é cruel, mas é tosse tipo mel Ela faz e desfaz, mas o gás tá sempre atrás Ela é boa, é cruel, mas é tosse tipo mel Ela faz e desfaz, mas o gás tá sempre atrás Ela faz e desfaz, mas é tosse tipo mel